E aí gente, como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu trouxe mais uma playlist pra vocês Eu sei o quanto vocês gostam quando eu compartilho as minhas músicas Já clica no botão de gostei, se inscreve no canal se for novo por aqui Não esquece de seguir lá pelo Instagram também E eu vou deixar o link da última playlist, eu acho que é aqui Da última playlist que eu fiz aqui nos cards, porque tem várias músicas também E é isso, vamos com a primeira música 50 tons do MC do Black Essa aqui A próxima é muito tiktoker Say So, eu não sei qual o nome da cantora, mas é essa aí A próxima é Adore You do Harry Styles A próxima é Espera Eu Chegar do MC Kevin, o Cris e do MC Kaja Essa aqui A próxima eu tenho um carinho muito especial Porque ela me deixa muito tranquila e zen, sabe É Free Falling do John Merritt A próxima é Deathbed, acho que é assim que fala E eu vou colocar o cantor aqui na tela pra vocês A próxima música é Braba, da Luisa Sonza Tipo assim, né, é perfeito Sei que todo mundo quer um pedacinho É que a menina faz gostosinho Não dá pra disfarçar E tá no teu olhar Essa é que não te dá Quer me lembrar Você vai A próxima é Vem Me Satisfazer de uns MCs Que eu também vou deixar aqui na tela Como vocês já puderam perceber, eu não sou muito boa em falar o nome dos cantores Mas enfim Marca pra nós se ver Pode ser pra ferver Hoje eu quero você Vem me satisfazer No teu jeito que eu me amar Sequência de toma, toma, sequência de volta Agora a gente vai entrar nas músicas da minha fada sensata, perfeita Pink Eu sou apaixonada por essa mulher Ano passado eu fui num show dela em Paris Tem vlog aqui no canal, vou deixar o link nos cards E é tudo pra mim, sério E a primeira música é Beautiful Trauma A próxima também da Pink é What About Us A próxima da Pink é Just Give Me A Reason Eu amo essa também A próxima é True Love Da Pink também, óbvio A próxima e última da Pink é I Am Here A próxima música é Porque Eu Te Amo, Ana Vitória Porque eu te amo Eu não consigo me ver sem ser o teu amor Não é acaso, é só amor, não existe engano Eu cheiro só do tempo Tua boca só do tempo A próxima é Calendário, Ana Vitória Não preciso de altar Só vem e pôs a tua paz na minha O calendário é tão bonito te espiar, viver É que você vai dormir aqui comigo Próxima música, tá gostando mais ou menos Atitude 67 A baixa é muito baixa, alta é muito alta Tá toda tatuada e ele me quer ouvir Ele já foi muito danado e agora tá enjoado Escolhendo a dedo mais no cinto Tá gostando mais ou menos Tá gostando mais ou menos Próxima música é Laranjeira Limão, Atitude 67 A próxima é Mia Dota, do Sandro Cícero e da MC Mirella E já que cê me chamou de bebê Tô aqui na sua porta Me adota, me adota Tero carinho e na sua cama eu sei quem me sobra Me adota, me adota Sorte que cê beija bem, Mayara e Maraí De cada três palavras Nunca me interessa Sabe o que você tem Tem sorte que cê beija bem Só me deixa ir Porque sabe que eu vou voltar Então gente, então foi isso Espero muito que vocês tenham gostado Que vocês tenham gostado das músicas também Eu quero pedir desculpas pra vocês desde já Se a minha voz tiver ficado no fundo de alguma música Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês tiverem gostado Esqueçam de clicar no botão de gostei Se inscrever no canal aqui embaixo Um sorriso e beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 3, 2, 1 E fui